Música Então pessoal, bem vindos de volta ao canal Bertulhão Vamos fazer a segunda parte da nossa aula teórica de carbonatação da cerveja Recatando rapidamente o que a gente viu na aula passada Eu vou apresentar essas três tipos de carbonatações para vocês Na garrafa PET, no barril e na solução de Prime Na aula passada a gente viu que o volume de CO2 de cada estilo é diferente e é variável A gente precisa saber esse volume de CO2 para achar a pressão de estabilização Tem aquela tabelinha de carbonatação forçada Aqui nessa coluna é a temperatura e nessa aqui é a pressão E aqui no meio tem os volumes de CO2 desejados No nosso caso vai ser 3 graus, o volume de CO2, 2 A pressão de estabilização é 0,42 Também mostrei essa calculadora cervejeira aqui Aqui no nosso caso aqui, vou botar a métrica O volume de CO2 vai ser 2 A temperatura vai ser 3 E eu faço o update 0,40 Entenderam? Basicamente isso que a gente viu na aula passada E nessa aula que a gente vai ver hoje Vou mostrar para vocês primeiramente como carbonatar uma garrafa PET Garrafa PET Você botar a cerveja lá dentro E tem um instrumento Carbonator Que eu vou mostrar na aula prática para vocês Você substitui o Carbonator pela tampinha da garrafa PET Você vai injetar um gás carbônico A regra de ouro é 2 bar por 2 minutos E chacoalhar direto Isso para 90% das cervejas Porque mais ou menos 2,5 volume de CO2 Que é quase toda a cerveja Você pode ver aqui Quase toda Essa aqui Essa aqui Vai Essa aqui Vai Essa aqui Vai Essa aqui Essa também Entendeu? Então a regra de ouro é você botar 2,5 volume de CO2 Injetar 2 bar na garrafa por 2 minutos Chacoalhando direto Vocês vão ver isso Na prática Como é que funciona Não tem segredo Depois de você chacoalhar por 2 minutos Você vai ter que Deixar no congelador De 10 a 20 minutos Ou 1 hora na geladeira Depois que você fizer isso Você pode já tomar Você pega a garrafa Abre com cuidado Porque Tem muita pressão Muito gás Como se fosse um refrigerante quente Você abre E toma Vocês vão ver isso Na prática Comigo também Depois Pois bem Essa regra de ouro aqui Vale para 2,5 volume de CO2 Mas vocês viram Que a nossa English Beater Eu quero só 2 volumes de CO2 É um pouco menos carbonatada Então aí É o chute Eu vou botar 1,6 bar Quilos força Por 2 minutos E chacoalhando direto Vamos ver como é que vai ficar Será que vai ficar bom? O bom disso Se você fizer aos poucos Se ficar muito pouco gás Você pode fazer de novo Injetar mais gás Da mesma forma Também se você injetar gás demais Você pode chacoalhar E o gás vai saindo aos poucos Beleza? A gente vai ver agora A outra parte Agora nós vamos ver Carbonatação no barril Carbonatação no barril A regra básica São duas variáveis Que você vai Trabalhar A pressão Do gás carbônico E o tempo Você colocando muita pressão A cerveja carbonata em menos tempo Você coloca pouca pressão A cerveja carbonata em muito tempo Aí a regra básica Você está com pressa Bota muita pressão Se você não está com pressa Coloca pouca pressão Geralmente As melhores carbonatações São feitas bem devagar Com pouca pressão Mas eu não tenho pressa Eu não tenho tempo Não Eu tenho muita pressa Então Eu coloco muita pressão E diminuo o tempo Vamos lá Como é que funciona Tem várias maneiras de fazer Vou apresentar algumas Para vocês O primeiro método É o método lento É aquele cara Que tem um monte de geladeira Que aí Ele pode deixar lá Um cilindro de gás Ligado direto No barril Então Ele deixa de 7 a 10 dias A pressão Estabilização desejada E deixa ligado direto No barril Por exemplo A nossa aqui é 0,42 Não é? A 3 graus 0,42 Se ele deixar 3 graus Na geladeira Ele vai botar 0,42 Durante 7 a 10 dias E depois desse período A cerveja já está carbonatada Porque a pressão vai estabilizar 0,42 O gás vai misturar Dentro do barril E ele é só tirar E a cerveja vai estar perfeita Depois eu vou mostrar para vocês Como funciona a pressão de serviço A pressão de serviço É uma pressão que você coloca no barril Para você servir no copo O segundo método É rápido Você injeta uns 3 bar de pressão De 12 a 30 horas Também deixar de ligar direto Isso também É como você está atacando Muito mais pressão 3 bar Em 12 horas A pressão já vai estabilizar Mais ou menos A pressão que você quer É meio variável isso De 12 a 30 horas Você vai checar A partir de 12 horas Você vai checar Tá bom? Beleza Só mantém a pressão de estabilização Que é 0,4 no nosso caso Mas se não chegar Você vai deixando mais ligado Até o período de 30 horas No máximo 30 horas Com certeza já vai estar boa O terceiro método É o rapidíssimo O pessoal fala Que na verdade É como se você usasse o barril Como uma garrafa PET Você vai Como é que é? Você vai tacar 2 barras na garrafa Por 2 minutos E chacoalhando direto Você só espera um pouco Né? Mas no caso Não é garrafa PET É barril Você vai esperar Esse método aqui O método com o garrafo desligado Eu vou injetar 3 barras no barril E depois desligar o registro CO2 E a partir daí Eu vou acompanhar de 12 em 12 horas Para ver como é que está Como é que funciona isso? Tem vantagens e desvantagens A vantagem é que eu não vou deixar o cilindro ligado o tempo todo Porque isso pode causar vazamento E se tiver vazamento Você vai perder todo o seu gascabono dentro do cilindro A desvantagem é que é uma coisa também Um tiro no escuro Você deixa 3 barras lá e vai misturar Ou não vai misturar Você vai ter que acompanhar de 12 em 12 horas Vamos ver como é que vai ficar na nossa Sabe que vai ficar boa? Só lembrando gente Que a questão da pressão e do tempo A cerveja Quando se mistura com gás carbônico Demora umas 12 horas Para formar um composto chamado ácido carbônico E isso dá um sabor melhor na cerveja Isso a gente sente na prática Quando a gente faz na garrafa PET Se toma na hora Depois de uma hora Depois de 10, 20 minutos Fica boa Fica boa Muito boa a cerveja Mas ela fica melhor ainda Depois de 12 horas Então esses métodos aqui Quanto mais lento Mais lento O ácido carbônico se forma melhor Lógico Eu não vou ficar 7 ou 10 dias Esperando Nesse método lento aqui Eu não tenho 10 geladeiras Para botar 10 barril Eu só tenho uma geladeira e um barril Eu quero tomar logo Então por isso que eu prefiro A partir do segundo método De 12 a 30 horas Porque de 12 a 30 horas O ácido carbônico já se forma Bem pessoal A gente já viu a carbonatação na garrafa PET A carbonatação no barril E agora eu vou mostrar para vocês A carbonatação na garrafa De cerveja normal Não se preocupem Isso aqui é uma aula teórica Isso aqui é para você só ter um conhecimento Uma aula prática Eu vou mostrar tudo de novo De uma forma mais ágil Na carbonatação na garrafa de cerveja Não é possível você injetar o gás carbônico direto na garrafa Porque ela não incha Ela não aguenta a pressão Então ela não tem jeito de misturar o gás carbônico Diretamente na garrafa Como é que a gente faz o cervejeiro caseiro O cervejeiro caseiro tem duas formas Ou ele carbonata no barril E depois ele usa um instrumento chamado beer gun Ou se não um negócio chamado contra pressão E enche a garrafa e tampa Que pronto Mas esse aí já é um pouco mais caro de você conseguir E é um pouco mais trabalhoso Já que você está trabalhando com garrafa Vamos trabalhar com solução de prime Solução de prime o que que é? É uma solução de água, açúcar e limão Tem gente que não usa limão Tem gente que só usa água e açúcar Eu A questão da preferência de cada um Eu prefiro usar um pouquinho de limão Porque o limão A meu ver ele adianta um pouco Uns dois dias assim na carbonatação da cerveja Mas isso é uma coisa de experiência própria de cada um Muito bem Como é que a gente faz essa solução de prime? A gente vai fazer a solução de prime Encher a garrafa Botar um pouquinho da solução na garrafa E encher de cerveja Durante uns 7 a 14 dias A levedura da cerveja ainda está viva Ela vai achar esse açúcar E vai transformar o açúcar em gás carbônico E álcool Um pouquinho mais de álcool Então vai ficar um pouquinho mais alcoólico na garrafa Mas é pouca coisa Como é que a gente faz então a carbonatação na garrafa? É uma formulazinha Não fiquem com medo Que é simples Vamos lá O que é isso aqui? É gramas de açúcar por litro de cerveja engarrafado Por exemplo Se você quer fazer 10 litros Você vai ter que ter x gramas por litro de cerveja engarrafada Esse V é o volume de CO2 desejado No nosso caso Lembra-se Que é 2 Aqui Nossa embex bitter é 2 volumes de CO2 E esse aqui é o volume residual De gás carbônico saturado Opa! Isso aqui é novidade O que será que é isso? Né? E essa aqui é uma equaçãozinha É uma constante Para açúcar De cana Tá? Tem gente que fala que é 2,8,5 E eu gosto de usar essa 2,4,5 Que sempre bate 0,2,4,5 É uma constante Então olha só A gente tem uma, duas, três variáveis A gente conhece essa 2 A gente tem uma constante E essa aqui O que é essa aqui? Volume de CO2 desejado Vamos lá Durante a fermentação Eu falei para vocês Que a levedura Ela pega o açúcar Transforma em álcool Em gás carbônico Nem todo o gás carbônico Da fermentação sai Parte do gás carbônico Fica misturado na cerveja E isso se chama Volume de gás carbônico residual O V0 Como é que a gente sabe Quanto de gás carbônico Que está misturado na cerveja No barril fermentador De acordo com a temperatura máxima Que você chegou na sua fermentação Geralmente a gente faz Uma fermentação até 24 graus No máximo Chutando por alto Porque se botar muito alto 30 graus Você vai soltar muito ésteres Vai ficar muito frutificada A cerveja Vai ficar meio joativa Depende do estilo Lógico Mas para a nossa cerveja de caseiro Vai ser até 24 graus No nosso caso Você se lembra Que a fermentação máxima Temperatura máxima Chegou a 16 graus Então o nosso volume de gás carbônico residual Ficou em 0.99 Beleza? Então A gente tem o V0 O volume residual Que é 0.99 A gente quer o 2 Dois volumes de CO2 Desejado A gente tem a constante A gente vai assar essa variável aqui Vamos fazer a conta? Vamos chutar Que vai ser 26 litros de cerveja Para engarrafar O V é 2 Como eu falei Porque é uma Engie-beater Se fosse uma Payway Uma IPA Vai ser 2,5 Entendeu? Isso aqui De acordo com aquela tabelinha lá O V0 Aqui no caso É 0.99 Porque A nossa fermentação máxima Temperatura máxima Foi de 16 graus Então tem 0.99 De volume de CO2 residual Misturado na nossa cerveja Aí é só a matemática Você faz aqui as equações E você vai chegar a 4,12 O que que é 4,12? É gramas por litro De açúcar Tá? Então você vai usar 4,12 gramas Por litro De açúcar Aonde? Na solução de Prime Que eu vou ensinar depois Em 26 litros No caso Faz isso aqui Vezes 26 Dá 107 gramas Então beleza Então Para a gente Carbonatar 26 litros de cerveja Com volume De CO2 De 2 A gente precisa de 107 gramas De açúcar de cana Tá gente? Açúcar de cana Se for açúcar de milho Ou outra coisa É outra variável Aí muda essa variável Vocês acharam muito complicado isso? Muito complicado essa fórmula Então como sempre Nossa calculadora cervejeira Faz isso pra você Abriu as frente Só que é a calculadora Beer Prime Calculator Que eu já tô com ela aberta aqui Vamos lá Beer Prime Calculator Aqui tá o endereço dela Vamos botar na métrica Né? Deixa os americanos pra lá Como sempre A água vai tá em litros Gramas Quanto a gente quer mesmo? A gente quer 26 litros Não é? 26 litros 26 litros Não, volume de CO2 É 2 A gente quer 26 litros A temperatura Da cerveja Essa aqui É a temperatura máxima Da fermentação Tá? No nosso caso Foi 16 graus 16 graus Faz o update Olha só aqui 0.98 O que que é 0.98? É o valor dessa conta aqui Tá vendo? 2 menos 0.99 Tá? Dividindo pela constante Aí Por que que ele muda aqui? Porque tem várias constantes Aqui ó Table Sugar Que é o nosso açúcar de cana Açúcar de cozinha 106 gramas Você vai precisar Tá? E é muito parecido com o nosso Com o nosso Nossa conta Pia 107 gramas Essas variáveis É muito pouquinho Não faz Não faz diferença Então ó Pela forma A gente chegou a 107 gramas E lá na nossa calculadora Foi 106.5 Beleza? Essa aqui é uma calculadora Muito útil Pra gente fazer a solução do Prime E funciona mesmo Viu gente? Funciona Aqui ó Açúcar de milho Aí tem outras coisas O extrato de malto seco Tem várias Tem mel Aqui ó 144 gramas Você pode usar várias Várias coisas Pra fazer essa solução de Prime Entenderam gente? Complicado? Tá difícil? Tá chato? Não se preocupe Que na prática Vai ser bem mais fácil Só queria mostrar Essa parte teórica pra vocês Essa formulazinha É muito importante Mas se você não quiser usar Você usa logo a calculadora cervejeira Né? E como é que a gente Mistura Esse açúcar Pra fazer a A solução do Prime Eu vou mostrar na prática Pra vocês Mas eu já adianto Alguma coisa Por exemplo A gente chegou a 107 gramas De açúcar Você vai separar 107 gramas de açúcar Né? A gente quer fazer 26 litros De cerveja encarrafada Esses 107 gramas Você vai Misturar em 3 vezes A quantidade de água Bom, por exemplo 107 gramas Vai dar uns 321 ml Você vai pegar 321 ml Misturar Essa 107 gramas de açúcar Vai botar pra ferver Quando começar a fervura Você vai colocar umas 5 gotas de limão Isso aqui como eu falei Tem gente que não faz Mas eu prefiro fazer Aqui na prática Pra mim Adianta 1 ou 2 dias De fermentação Isso aqui A gente vai mostrar Na prática Na próxima aula Agradeço a paciência Pra essa aula teórica Chata As duas aulas teóricas Pra meio chatas Mas eu acho que Foi um informativo pra vocês Agora vocês Na próxima aula Que a gente vai ver Tudo isso aqui na prática Carbonatação na garrafa PET Carbonatação no barril E a carbonatação Na garrafa de cerveja normal Abraço pessoal A gente vai ver